Estado, Estado de Minas Gerais, eu estou especificando o Estado, Estado de Minas Gerais. Agora, situado, comecei com o verbo, não pode ser aposto. É outra coisa, vai lá para a oração reduzida, vai lá para frente, tá? Mas a base é essa, o meu aposto, ele não pode começar com o verbo, porque daí, com o verbo eu tenho outras coisas, tá? A oração é adjetiva, tem outras coisas que começam com o verbo. Então, a princípio, o aposto, ele não começa com o verbo. O que é o vocativo? Vocativo, a gente só vai saber e vai entender que ele existe, porque ele vem sempre, sempre, sempre ele vem com pontuação, tá? E geralmente ele vai vir com as vírgulas, tá? Ou ele vem isolado pelas vírgulas, ou vem, por exemplo, no começo da frase, vírgula. No final da frase, vírgula, convocativo. O que faz o vocativo? É o mais simples de todos, tá? O vocativo é como se fosse um chamado. Igual aquele filme, assim, que parece aquela mulher que sai da televisão, assim, aqueles cabelões, assim, que sai e chama a pessoa, assim, o chamado. Mais ou menos assim. O aposto sempre é assim, ele fala assim, por exemplo, sabe quando criança, meu filho agora tem nove, não faz mais isso, ainda bem, né? Mas quando era menorzinho, ele falava assim, mãe, terminei. Tava no banheiro, aí você tem que ir lá, limpar a bunda dele, né? Porque ele chamou você. Então esse mãe, terminei, esse mãe é meu vocativo. Então ele chama, o que é o vocativo? Você chama alguém e diz alguma coisa. Ou dá uma ordem, ou fala algo, tá? Então o vocativo é uma expressão que você sabe que existe. E eu só estudo junto com os termos acessórios, porque ele vem com as vírgulas. Então a gente pode confundir com outras coisas que tenham vírgulas, tá? Mas a princípio ele é o mais simples de todos. Marquem lá que vocês não vão ter dificuldade com ele, tá? O vocativo é o mais simples dele, você não precisa nem se preocupar muito em estudá-lo. Agora, aqui, ó, vídeo, vejo que a gente tem toda a nossa árvore. Igual a árvore do crime, né? É um crime, né? Isso aqui, meu Deus do céu, quem inventou isso? Mas a ideia é fazer o quê? Entender tudo em relação a termos da oração. Diga. 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 O adjunto abdominal pode falar que ele é agente, pode. A gente faz... Como eu não estou comparando muito assim um com o outro, não vou muito a fundo, tá? Mas eu posso pensar que o adjunto abdominal também tem ideia de agente, tá? Como o complemento é sentido passivo, aqui o sentido é ativo, tá? Ele é agente de alguma coisa. Então, olha só. Vamos passando aqui com todos, ó. O que a gente pode entender em relação a tudo isso? Que é uma coisa doida, né? Você vê assim, meu Deus do céu. A ideia é que a gente consiga entender de uma forma geral tudo isso. Para quando você for estudar, você perceber como as bancas usam para confundir vocês. O que ela faz para confundir? Olha só. Sujeito simples, ó, composto e oculto. O que acontece? O sujeito oculto, ele é um sujeito que não está junto ao verbo, está subentendido. E o indeterminado não está junto ao verbo, porque ele não está ali. Eu não sei quem fez a ação. Então, a banca, o que ela faz? Ela gosta de confundir os dois. Para você achar que é aqui ou aqui, tá? O inexistente, as bancas usam bastante a noção de concordância verbal. Colocam haver no plural. Colocam assim, fazem dois anos. Faz dois anos. Então, elas usam muito isso daqui. Na ideia do predicado, o que eu tenho que saber muito bem? Eu tenho que conhecer que o predicado sempre começa no verbo, tá? Ó, predicado começa onde? Começa no verbo, tá? Para isso que serve o predicado. Então, o predicado, ele se dá basicamente pela transitividade do verbo. É isso que eu tenho que saber, tá? Os outros, olha só. O objeto direto, ele é um objeto que não tem preposição obrigatória. Mas eu tenho um momento em que tem preposição. Que é o preposicionado. O indireto sempre tem preposição. Então, olha aqui. Aqui a banca pode confundi-los. Complemento nominal completa um verbo. Um verbo, um nome. Mas você pode confundi-lo com? A adjetória nominal. Agente da passiva não completa nada. Não faz nada. Ele simplesmente, ele está na voz passiva. Por que ele tem esse nome de agente da passiva? Agente é porque ele faz. Faz o quê? Faz a ação do verbo que está na voz passiva. Por isso que tem esse nome, tá? Por isso que eu só vou ter agente da passiva na voz passiva. E o agente da passiva não completa nada. Ele simplesmente, ele é quem faz a ação do verbo principal na voz passiva. E isso e acabou. Não sai disso, tá? Então, ele é bem restrito. Sempre que tiver uma construção na voz passiva, eu vou ter o agente da passiva. Não é um termo obrigatório. Ele pode ou não aparecer. Mas ele nunca completa nada. E olha como é que ele aparece. Sempre um termo preposicionado. De novo, preposição está aparecendo aqui. Aqui no adjunto, a preposição aparece na locução adjetiva. Olha aqui o advérbio. O que acontece? Quando você tem uma locução adverbial, o que ela tem sempre? Preposição. Então, é mais um exemplo de que eu tenho um termo preposicionado. O que as bancas fazem muito? Elas falam que a locução adverbial é complemento do verbo. Objeto indireto. Então, a banca confunde isso. Aposto. A maioria das vezes é você saber distinguir o aposto de outras expressões que também são explicativas. Não é só o aposto que é explicativo. Tem outras partes da gramática, lá no período composto, que também são explicativas. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ter uma noção geral de tudo, para eu poder entender quando é ou quando não é. Então, essa ideia geral me ajuda depois a fazer assim, ah, por isso que aqui a banca confunde uma coisa com a outra. Ela faz muito isso. Quer ver um exemplo? No sujeito. Primeiro, sujeito pode ser um termo preposicionado? Nunca, tá? Sujeito nunca vai ser preposicionado. Jamais. Nunca você vai ter um termo preposicionado. E o meu objeto direto? O meu objeto direto é um termo que obrigatoriamente não tem preposição. Então, olha só. O sujeito vem sem preposição. E o meu comendo verbal direto? Também. O que as bancas gostam de fazer aqui? Um exemplo aqui, então. Ela gosta de pegar verbos que são intransitivos e colocarem como se fossem verbos com complemento. Por exemplo, ocorreu um acidente hoje. O que ela faz aqui agora? Olha só. Se você olhar a frase e falar assim, ocorreu o quê? Um acidente. Ah, complemento do verbo. Esse é isso que é a bancaira que você faça. Agora, se você fizer o seguinte. Coloque aqui acidente, coloque aqui acidentes no plural. Como é que a gente vai falar? Ocorreram acidentes. Ou seja, o verbo mudou porque eu mudei a palavra acidentes. Pergunta. Um verbo pode ser flexionado por causa do complemento? Nunca. Marquem lá. Dica. Verbo não se flexiona por causa do complemento verbal. Não existe. Não existe. Nunca um verbo vai no singular ou no plural por causa do complemento dele. O verbo só vai ser flexionado por causa do sujeito. Olha aqui. Verbo concorda sempre com quem? Com o sujeito. E só. Não existe concordância do verbo com outra coisa a não ser com o sujeito. Então, se eu coloquei acidentes no plural, o verbo mudou junto, o que vai ser isso daqui? Isso aqui é sujeito ou é complemento? Sujeito. Aqui é sujeito e aqui é sujeito. O que a banca faz? Ela induz você ao erro para você acreditar que isso aqui é um objeto direto. Sempre ela faz assim. Outra dica. A banca faz o que? Ela pega um verbo intransitivo e coloca o sujeito depois. E ela fala que esse sujeito é objeto direto. É isso que ela faz. Ela muda a lógica. Então, quando eu tenho um verbo intransitivo, é muito comum você ter essa ordem. Verbo intransitivo mais sujeito. Isso é muito comum. A banca trazer para que você acredite que você tem o quê? Um objeto direto. Por exemplo, aconteceu um evento. Existem dúvidas. Outro. Faltam materiais. Restam oportunidades. O que a banca faz aqui? Ela pega tudo isso daqui e fala que é tudo complemento verbal. E não é. Isso aqui é sujeito, 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 sujeito. Tudo isso daqui é sujeito. E a banca teima em afirmar para você que é um complemento verbal. E a gente, às vezes, cai na conversa da banca. E erra e nem entende por que errou. Porque é muito comum ela fazer isso. Como o sujeito é um termo que não tem preposição, e o objeto direto também não tem preposição, então eles são muito próximos. A banca confunde muito isso. Principalmente quando você tem aquele emprego da palavra ser. Quando você tem palavra ser, o que você pode ter? Vou colocar só um exemplo aqui. Depois a gente vai fazer as nossas frases. Palavra ser, você pode ter tanto a voz passiva, quanto sujeito indeterminado. Então a banca vai confundi-lo. Por quê? Parece que é a mesma coisa. A impressão que você tem é que é tudo a mesma coisa. E não é. Marque lá. Quando você tem voz passiva, você não tem complemento verbal. Por quê? Na voz passiva, o sujeito, o objeto direto, vira sujeito. Então na voz passiva não tem complemento verbal. O que você acha que é complemento verbal, o que você acha que é complemento verbal, na realidade vai ser o sujeito. E a banca vai fazer isso. Por quê? Parece que é complemento verbal, mas na realidade é um sujeito. Então isso que a banca faz, ela mistura. Ela faz o que você ache que isso pode ser ou não. E por que ela faz essa mistura aqui? Na voz passiva sintética, o que eu tenho? Verbo mais ser. Sujeito determinado. O que eu vou ter aqui? Verbo mais ser. É aqui que ela vai matar você. Ela vai fazer com que você se confunda. Por isso que eu tentei essa noção geral. Por isso que é tão cobrado o sujeito, complemento verbal. Cai muito em prova isso. Porque isso gera muita dúvida. Então, resumindo tudo aqui, esse daqui é o nosso mapa em relação aos termos da oração. Lembre-se de que sempre, no mínimo, eu vou sempre ter os termos essenciais, sempre vão aparecer. No mínimo. Agora, para ficar mais fácil, vamos pegar aqui o nosso material e a gente perceber, então, nas frases. Não apague, não apague. Só apaguei a mim depois de lá. Ocorreu e ocorreram. Deixa aqui. Vamos lá. A questão que a gente tem aqui, o exercício que a gente vai fazer aqui, é simplesmente para indicar e classificar o sujeito. Por quê? Porque se você conseguir identificar sujeito, você já matou um monte de questão em qualquer parte de sintaxe. Você vai lembrar o quê? Sempre. Sempre, sempre, sempre eu tenho o quê? Numa oração, no mínimo, sujeito e predicado. Sempre vai haver. Sempre. Então, vamos lá. Aqui, a questão que a gente identifique quem é o sujeito e como ele é classificado. Só isso. Nós vamos de A a Z hoje. Vamos fazer o alfabeto inteiro hoje. Letra A. Dá sim. O viver é perigoso. O que é perigoso? O viver. Então, quando eu falo o viver é perigoso, eu tenho apenas uma palavra principal, que é a palavra viver. Então, essa palavra viver vai ser o quê? Sujeito. É o núcleo do sujeito. Então, você tem aqui. O viver é perigoso. Sujeito, se eu tenho só um núcleo, o sujeito vai ser o quê? Sujeito simples. Beleza. B. Quebraram a lanterna do meu carro. Quem quebrou a lanterna aqui? Não dá para saber porque o contexto não me permite. Como é que o verbo está? Na terceira pessoa do plural. Então, ele está na terceira pessoa do plural. Não dá para saber pelo contexto. O sujeito vai ser o quê? Sujeito indeterminado. Porque eu não consigo saber. Porque está assim. Quebraram no plural. Letra C. Você tem lá. Havia pessoas descontentes na assembleia. Havia. Aqui o verbo haver tem significado de existir. Sempre que tiver o verbo haver. Significa. Marque lá. Deixa eu pegar aqui uma... Fazer uma observação. Sempre que o verbo haver. Aqui. Sempre que ele significar. Existir. Ocorrer. E acontecer. Ele vai ser um verbo impessoal. E ele sempre tem que estar como? No singular. Aí o meu sujeito é inexistente. Na letra C. Sujeito inexistente. Vamos na D. Assistiu-se a uma cena desagradável. Então, vamos lá. Você tem o verbo assistir. Assistiu-se. Assistir. Palavra C. E eu tenho depois do C uma preposição. Que é esse A. O verbo assistir é assim. Quem assiste de ver algo. Assiste a alguma coisa. Então, eu não vou assistir o filme. A menos que você vai fazer o filme. Eu vou assistir ao filme. Então, aqui você tem um verbo. Que é um verbo o quê? Verbo transitivo indireto. Mais a palavra C. Então, o meu sujeito é indeterminado. Na letra E. Choviam flores do helicóptero. Esse chover aqui é um fenômeno? Naturalmente chove flor? Não, né? Só chove chuva. Então, não é fenômeno. Então, não está aqui. Posso ter frases com sentido figurado? Posso. Eu posso ter. Mesmo que a frase seja figurado, eu vou ter a mesma análise. Então, vamos lá. Aqui está fora de ordem, tá? A lógica é flores choviam do helicóptero. Então, as flores aqui é o meu sujeito. Um núcleo. Uma palavra apenas. O meu sujeito é simples. Vamos na F. Escureceu cedo hoje. Escurecer é fenômeno? Não é? Porque você pode escurecer alguma coisa. Mas aqui é. Estava claro. É de dia. E agora ficou noite. Então, quando eu falo escureceu cedo, isso é um fenômeno. Fenômeno, o sujeito é inexistente. Vamos lá. Nós temos o seguinte. Na letra G. Esta comida não serve para consumo. O que não serve para consumo? Esta comida. O esta é um pronome. Comida é o meu substantivo. Então, esta comida não serve. Comida é meu núcleo do sujeito. Um núcleo só, sujeito. Simples. Na H. Subitamente, pararam todos. A ideia aqui, parar, é que eu estava andando e eu parei. Então, aqui é a frase da fora de ordem. Subitamente, todos pararam. Da ação de você estar andando e parar. Então, nesse caso aqui, eu tenho todos. Todos está depois do meu verbo, mas ele é o meu sujeito. Subitamente, todos pararam. Então, eu tenho todos, que é meu núcleo. Um núcleo apenas, sujeito simples. Próxima. Aí eu coloquei aqui duas frases. De forma proposital. Olha só. Estavam com fome. Eu sei quem estava com fome? Não. Não sei. Verbo na terceira pessoa do plural. Sujeito é? Indeterminado. Aí, no ladinho, eu coloquei estava com fome. Por quê? Eu sei quem estava com fome aqui? Não sei. Mas eu posso falar que o meu sujeito é indeterminado? Não. Por quê? Só vai ser indeterminado se o verbo estiver na terceira pessoa do plural. No singular, ele vem para cá. O sujeito vai ser oculto. Mas não dá para saber. Não importa. A regra é clara. Só vai ser indeterminado. A classificação dele só é essa. Se ele estiver na terceira pessoa do plural. No singular, eu considero como sujeito oculto. Então, estavam no plural, sujeito indeterminado. Estava no singular. Não sei quem é, mas só pelo fato de estar no singular, ele vai ser oculto. E não indeterminado. Posso falar que o sujeito é oculto? Então, nessa frase, estava, o sujeito é determinado? É. Sempre que tiver simples, composto, oculto, o sujeito é determinado. Isso é classificação, não é o sentido. Isso é classificação sintática. Beleza. Olha a outra. Cresce em Deus. Quem crê, crê em alguma coisa. Que tipo de verbo que eu tenho aqui? Verbo intransitivo. Só que eu tenho, eu cresce em Deus. Verbo transitivo indireto, mais a palavra C. Então, VTI mais C, sujeito indeterminado. Não dá para saber pelo contexto quem faz a ação. Próxima. Trovejou muito. Quem trovejou? Trovão, não. Trovão é um fenômeno. Trovejar é um fenômeno. Então, fenômeno, o que eu tenho? Sujeito inexistente. Próxima. Aproximou-se. Então, uma menina. Quem foi que se aproximou? Uma menina. Então, aqui eu tenho o verbo e o sujeito depois do verbo. Pós-posto, que é muito comum. Mas eu sei quem fez a ação, não foi? Uma menina aproximou-se. Um núcleo apenas, sujeito é? Simples. Próxima. Soou na escuridão uma pancada seca. Vamos lá. O que foi que soou na escuridão? Uma pancada seca. Sujeito, depois o verbo. Uma pancada seca. Estou vendo que eu tenho três palavras, não é? Qual é a mais importante de todas? Pancada. Nossa, ficou feio agora. Uma é artigo e seca é o quê? Adjetivo. Então, uma pancada seca. Um núcleo, o sujeito é? Simples. Próxima. Choveu fininho ontem à noite. Isso é um fenômeno? É da ação de chover. Fenômeno sujeito inexistente. Ó, na dúvida, velhos e moços calaram-se. Quem se calou? Velhos e moços. Então, eu tenho dois núcleos, velhos e moços. Dois substantivos. Então, o meu sujeito é? Composto. Próxima. Um vento triste assobia lá fora. Aqui, sentido figurado. Quem assobia lá fora? Um vento triste, um núcleo apenas, sujeito é? Simples. Próxima. No lixo da feira, crianças garantiam o seu almoço. Quem garantia o seu almoço? Crianças. Um núcleo, o sujeito é? Simples. Próxima. Isto não é nada. O que não é nada? Isto. Posso ter um pronome como função de sujeito? Posso. Ah, mas não entendi a frase. Não importa. Não tem que entender a frase. Você tem que olhar a regra. Isto não é nada. O que não é nada? Isto. Uma palavra como núcleo, o sujeito é? Simples. Próxima. Estou aqui faz duas semanas. Tenho dois verbos, né? Estar e fazer. Estou aqui. Consegue perceber que seria eu estou aqui? Eu vou subentender. Então, seria eu estou aqui. Ele está subentendido por causa do verbo. Então, aqui eu tenho o sujeito oculto. Agora, faz duas semanas. Quem faz duas semanas? Ninguém. Aqui é o verbo fazer com a ideia de tempo transcorrido. A gente vai para cá. O verbo fazer, ele é assim. Sempre que ele indicar tempo transcorrido, ele vem como verbo impessoal. Sempre fica no singular e ele é sujeito inexistente. Ninguém faz duas semanas. Posso flexionar e falar assim, estou aqui fazem duas semanas? Não. Acabei de falar que o verbo fazer, quando indica tempo transcorrido, é um verbo que vem sempre no singular e é um sujeito inexistente. Próxima. Ah, eu pulei uma, né? Vamos voltar. Ninguém ouviu sair. Essa aqui eu vou colocar no quadro. Tenho dois verbos, né? Está assim. Ninguém ouviu sair. Aí eu tenho a noção de período. Noção de frase. Posso falar que esse O aqui, eu estou falando de alguém? De alguém? Alguém que fez alguma coisa aqui? Esse O? Tá. Vou trocar esse O aqui, ó. E colocar o nome, tá? Sei lá. José. Como é que eu faria a frase se eu fosse colocar o nome da pessoa aqui? Ninguém. Eu não vou colocar José, né? Ninguém viu José sair. Não seria? Se eu fosse trocar o O e eu colocasse o nome dele. Então, o que eu tenho aqui? Quem viu alguma coisa? Ninguém. Tá, mas tem uma palavra que é sujeito. Então, o sujeito é o quê? Simples, tá? Quem saiu? José. Então, o sujeito é? Simples. Posso pensar, então, que esse O está no lugar do sujeito? Tá? Então, aquele não é complemento do verbo, tá? Isso acontece em alguns tipos de casos, bem... Não são, é muito comum, tá? Se eu pegar, assim, verbos que são sensitivos, verbos que indicam uma ordem. Por exemplo, deixe-o entrar. Deixe José entrar. Mande-o sair. Mande José sair. Tá? São regras bem específicas. Então, se eu faço a troca, eu percebo que esse O, Mais do que ser complemento do verbo, ele é mais sujeito. Diga. É assim, ó. Isso acontece com os tipos de verbos, tá? Verbos que são sensitivos, que a gente fala. Eles veem o verbo e mais o infinitivo de outro verbo. Sempre vai vir assim, tá? Então, por exemplo, ó. Mandei José sair, tá? Se eu olhar só até aqui, Eu falaria que o José é complemento do verbo, né? Mandei quem? José. Só que eu tenho mais um infinitivo. Então, quem que é mais importante? O sujeito ou o complemento do verbo? Sempre o sujeito. Os termos essenciais são sempre os mais importantes. Então, aqui, ó. Esse José é sujeito desse verbo aqui. E eu posso fazer assim também, se eu quiser, ó. Mandei o sair, tá? Também posso fazer isso. Continuo na mesma condição, tá? Esse daqui é o sujeito desse verbo. Então, nesse caso, eu coloquei aqui, agora eu troquei para ficar mais fácil de vocês visualizarem. É a mesma coisa, tá? Qual a diferença? Pensa, aqui eu usei um pronome, aqui não. Mas eu sei que eu tenho, ó. Alguém que faz a ação e alguém que faz a ação. Então, eu tenho sujeito para cá, sujeito para cá, tá? Então, o que acontece? Esse é um verbo bem... O verbo é transitivo direto. Se eu falar assim, ó. Ninguém viu José. Acabar a frase é aqui. O que vai ser o José? Objeto direto. Quem vê, vê alguém. Pelo fato de eu colocar mais um verbo depois, ele se torna o agente do verbo. Aí prevalece a noção de sujeito. Ele deixa de ser o complemento e passa a ser o meu sujeito. E eu me confundo. Ele fica confundindo. Depende do verbo. Vai ser assim, ó. Frases bem pontuais, tá? Mande-o sair. Deixe-o entrar. São alguns verbos que fazem isso. Deixar, mandar, ver nesse caso. Mas tem que ser bem assim, ó. O verbo e o segundo verbo vem no infinitivo, tá? Vai vir assim, ó. Desse jeitinho assim. Eu sei que se eu trocar esse O por um nome, ó. Deixe José entrar. Fica mais fácil eu perceber. É a mesma coisa. Esse aqui vai ser o meu sujeito, tá? É uma coisa bem doida, né? Mas é a regrinha. Quem é que manda? Sempre o sujeito manda. Nunca os outros, tá? O sujeito sempre é o mais importante. Por quê? Os termos essenciais sempre são os mais importantes do que os outros, tá? Diga. Aqui mandei que sou eu, né? Ó, eu mandei. Sujeito oculto. E aqui o sujeito simples. Igual tá aqui, ó. Mesma coisa. Tá? Mesma lógica, ó. Aqui é simples porque eu tenho ninguém. Aqui eu sei que mandei seria ele, né? Eu mandei. Tá? Então, eu tenho essa lógica aqui. É, ó. Sujeito simples. Ninguém viu. Sujeito simples, José sair. É isso mesmo. Eu tenho dois sujeitos. Quem são os sujeitos? Ó. Eu só coloquei aqui pra ficar mais fácil. Esse aqui é sujeito desse. E esse é sujeito desse. Um termo como sujeito, um núcleo, sujeito é simples. Então, eu tenho sujeito simples, sujeito simples. Sujeito simples, sujeito simples. Tá? Sempre desse jeito. Diga. Mesma coisa. Se fosse plural aqui, deixe-os entrar? Não. Assim, deixe-os entrar? Não. Não, porque terceira pessoa é o verbo que tem que vir conjugado. Então, seria a mesma coisa. Deixe, deixe, sei lá, eles entrarem. Tá? Tirar o eles, colocar um substante pra ficar mais fácil. Deixe-os-amigos-entrarem, por exemplo. O que determina se ele é indeterminado é o verbo que tem que estar na terceira pessoa do plural. E não dá pra saber pelo contexto quem fez a ação. Daí ele é indeterminado. Tá? Sempre assim. Por exemplo, ó. Deixe-os-amigos-entrarem. Entrarem. Assim. Eu sei quem vai entrar, que são os amigos. Quem que vai deixar aqui? Não sei. Aí é a terceira pessoa do plural. Eu não sei quem vai fazer pelo contexto. Aí sim, ele é indeterminado. Por causa do verbo. É o verbo que tem que estar no plural. para eu indeterminar o meu sujeito. Tá? Diga. Aqui você fala? Sim. Tá lá no plural, né? Tá aqui, ó. O verbo tá no plural. Você fala. Tá. Mas, se eu olhar só a frase aqui, eu não sei quem que é o meu sujeito. Mas, se eu olhar assim, ó. Aqui tá na linha 20. Ah, mas lá na linha 2, eu sei quem fez a ação dele. Aí é oculto. Mesmo que seja, não importa qual seja. Você conseguiu identificar no texto, ó. Isso é importante. Terceira pessoa do plural, somente se eu não consigo achar o referente. Se tem referente, sujeito é determinado, porque ele é oculto, tá? Então, ó. Assim, ó. Se o verbo, marquem lá. Na terceira pessoa do plural. Tem referente, referente no texto. Aí você desconsidere o sujeito determinado e vai fazer o quê? O sujeito vai ser sujeito oculto. Consequentemente, por ser oculto, é o quê? Sujeito determinado. Isso é importante, tá? Não é só... Você pode ter lá o seu referente bem longe do verbo. Você está lá no começo do texto. Então, se eu tiver um referente para aquele verbo, mesmo que ele esteja no plural, mesmo que ele esteja no plural, na terceira pessoa, e eu achei um referente escrito no texto, ele passa a ser oculto e ele vai ser determinado, tá? Então, isso é bem importante você perceber a diferença que eu tenho em relação ao sujeito. Então, tem que olhar sempre a frase, o texto, o parágrafo, não só olhar a linha, tá? Tem o referente, ele é oculto e é determinado, tá? Próximo lá. Havia muitos anos que não vinha ao rio. Havia muitos anos. Indica tempo transcorrido. Sim, então, tempo transcorrido. O verbo haver vai ser um verbo. Impessoal, sujeito, inexistente. Aí, havia muitos anos que não vinha ao rio. Quem não vinha ao rio? Sei lá, Deus, né? Pode ser eu, pode ser ele. Só que, o verbo está como? Vinha, terceira pessoa do singular. Mesmo que eu não saiba quem é, ele vai ser oculto e o sujeito vai ser determinado. Mesmo que eu não saiba, mesmo assim ele vai ser oculto, porque só se fosse não vinha no plural para que ele fosse indeterminado, tá? Próxima. Por todas as firmas, ele passou a procura de emprego. Quem passou? Ele. Está escrito, expresso. Não sei quem é esse ele, não importa. Tem um termo junto ao verbo? Tenho. O sujeito vai ser simples, tá? Mesmo que seja um pronome, que eu não sei quem é. Está junto ao verbo, o sujeito é simples. Próxima. Hoje são 20 de março. Quem são 20 de março? Ninguém. O verbo ser, quando ele indica a data, a hora, clima, ele vai ser um verbo impessoal. É um sujeito inexistente. E aqui eu vou dar um destaque. Olha só. Vou colocar aqui. Aproveitar aqui. Vejam só. Vou colocar no cantinho aqui. Hoje são 20 de março. O que acontece aqui? Você tem nessa frase o verbo ser, que ele não é alguém que é 20 de março. Já sei que ninguém é 20 de março. O verbo ser é que indica uma data. Então, ele indica a data. Se eu falar assim, é cedo. Eu falo de tempo. Então, o que acontece aqui? Por que ele está no plural? Mesmo sendo impessoal? O verbo ser tem uma particularidade. O verbo ser concorda com o predicativo do sujeito. Mas como é que eu vou ter um... Aí fica aquela coisa bem estranha. Eu tenho um predicativo do sujeito, de um sujeito inexistente. Aí é aquela coisa assim... Ah, então tá. Então, aceita que dói menos. Essa é bem que tipo de coisa, sabe? O meu sujeito é inexistente. Não existe. Mas eu tenho o verbo com o predicativo do sujeito. Por isso que ele vai para o plural. Mas isso é o verbo ser. Só ele faz isso. Só ele tem essa condição. Porque ele pode concordar tanto com o sujeito, quanto com o predicativo do sujeito. Então, isso é a condição do verbo ser. É dele. É ele que tem essa condição. Mas aqui o sujeito é inexistente. Na outra. Após as enxurradas, ficam cheias as sarjetas. Quem ficam cheias? As sarjetas. Um substantivo apenas de referência. Sujeito é simples. Próxima. Aconteceram fatos importantes. Olha o verbo acontecer. Existir, acontecer, ocorrer. São verbos que são verbos intransitivos. Não tem complemento. Então, fatos importantes é o quê? Sujeito é o complemento. Sujeito. Um núcleo, que é fatos, que é o mais importante. O meu sujeito é simples. Próxima. Ele trovejava imprompério sobre a turba. Meu Deus, não entendi nada. Não importa. Eu estou falando de trovejava do fenômeno de trovões? Trovões? Não. Alguém estava bravo. Soltando o fogo para o outro lugar. Estava muito bravo. O que acontece? Quem trovejava? Ele. Sujeito simples. Então, essa noção básica de sujeito. Parece que é fácil. Mas é bem complexo. O que a gente tem que ter em mente? Sujeito é regra. Não é contexto. Eu não entendi. Eu entendi que o sujeito não é o que você entendeu. É a regra. Se você se pauta com a regra, você não erra mais noção de sujeito. Não é pelo que você entendeu. Então, é a regrinha básica. Sempre, sempre pense assim. Sujeito determinado. A gente tem três formas de classificação. Se eu pensar em CESP. O que ela vai cobrar de mim? A CESP não vai cobrar isso daqui de você, o nome. Ela só faz assim. Na frase tal, o sujeito é determinado. Só. Aí, se você encontrar. Se for simples, composto ou oculto, o sujeito é determinado. Na frase tal, ele é indeterminado. Para ser determinado, tem que ser. Ou infinitivo em pessoal. Ou terceira pessoa do plural, que eu não tenho como achar pelo contexto. Ou verbo, mas palavra para ser. Qualquer verbo, não. Verbo intransitivo. Verbo transitivo indireto. Ou verbo de ligação. Então, são condições para que ele seja indeterminado. Inexistente. Os verbos impessoais. A ver, fazer, quando você tem tempo transcorrido. A ver, na ideia de existir, ocorrer ou acontecer. E os fenômenos. Aqui. Os predicados, não é difícil quando você tem essa noção. Então, se eu tiver um verbo intransitivo ou transitivo, eu sei que o predicado é verbal. Pronto. Se eu sei que eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, eu sei que o predicado é nominal. A banca não vai cobrar de você essa nomenclatura. Ela vai cobrar de você o uso. Essa noção aqui. Isso que você tem que saber. Verbo nominal. Eu junto o verbo intransitivo ou transitivo. E predicativo do sujeito ou do objeto. Então, aqui que eu estudo. Predicativo do objeto. Tem que estudar bastante isso daqui? Não. Não é muito assim, cobrado. O mais importante é perceber isso daqui. Esse aqui é importante. Saber a diferença que eu tenho disso. E saber a diferença de transitividade verbal. Isso é o mais importante. Comprimento verbal, então. Temos dois. Direto e indireto. O que você vai lembrar? Preposição obrigatória é só para o indireto. Direto. Aí eu posso ter ainda o pleonástico no direto e o preposição no indireto também. Mas são os dois comentários verbais. Fale. Preposicionado? Vamos lá. Quando eu tiver um preposicionado é assim. O que acontece? Quando a gente vai estudar sintaxe, a gente tem que pensar o seguinte. A preposição não cai de paraquedas. Ela tem que ter uma justificativa. Marquem lá uma dica para vocês. Quando eu tenho o objeto preposicionado, quando ele vai aparecer? Deixa eu pegar uma letra preta aqui. Quando é que ele vai aparecer? A preposição vem por causa do objeto direto. E não é por causa do verbo. Não é o verbo que exige a preposição. Quem exige é o meu objeto. É ele que exige. Por exemplo, se eu pegar aqui. São alguns casos que isso acontece. Não é sempre. Se eu fizer assim, por exemplo. Um caso. Se eu pegar o pronome mim e o pronome ti. Isso aqui é a regra de morfologia. Qual é a condição para quando eu tiver uma frase, o que tem que aparecer sempre com eles? O mim e o ti só vão aparecer quando eles estiverem com preposição. Então, eles não existem sem preposição. Vou fazer duas frases aqui. Ele se refere. Ele se refere a mim. Aqui, tudo bem. Quem se refere, se refere a alguma coisa. Esse a vem de onde? Vem da regência do verbo referir-se. Então, aqui eu tenho o quê? Objeto indireto. Agora, se eu mudar, eu ia fazer assim. Fizer assim. Ele conhece. Quem conhece, conhece alguma coisa. Posso falar ele conhece mim? Ele conhece mim. Não, né? Ele conhece a mim. E esse a vem de onde? Não vem do verbo conhecer. Ele vem porque mim e ti sempre exigem preposição. Então, esse a vem como exigência do mim. Então, o meu verbo aqui, quem conhece, conhece alguma coisa. O meu verbo é um verbo transitivo direto. E o meu objeto direto é que é preposicionado. Então, não é o verbo que exige. Quem é que exige? O complemento verbal. A mesma coisa aqui. Quem exige? Aqui é o verbo. Então, nessa frase, o verbo é VTI. Outro exemplo. Se eu pegar aqui. A gente também pode usar as dígicas, a gente quer deixar, por exemplo, uma frase com... Tirar o duplo sentido da frase. Se deixar a frase sem ambiguidade. Por exemplo, se eu fizer a frase assim. Convidou o pai o filho. Convidou o pai e o filho. Quem convidou quem? Não sei. Por quê? Eu coloquei o verbo aqui e os dois termos depois do verbo. Os dois estão iguais. Artigo, substantivo. Artigo, substantivo. Os dois na terceira pessoa. Os dois cabem para o verbo. Então, eu não sei quem é quem aqui. O que eu faço? Se eu quero falar que o pai convidou o filho, o pai vai ser o meu sujeito. Eu não posso preposicionar o sujeito. O que eu vou preposicionar? O objeto. Nessa frase, o que vai acontecer? Quem convida, convida alguém. O verbo é VTD. O meu sujeito é o pai. E aqui eu tenho um objeto direto que foi preposicionado por causa da frase. Como ela foi construída. Então, aqui é um objeto direto. Preposicionar. Se eu inverter a frase, eu vou colocar na ordem direta. Não precisa. O pai. O pai convidou o filho. Se eu coloco na ordem direta, não preciso mais. Aí fica sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Não preciso mais. Outro exemplo. Em relação ao sentido. Quer ver? Se eu falar assim para você. Eu bebi aquela água. O que significa? Bebi tudo. Gente, está ali naquela garrafinha lá? Bebi tudo. Bebi aquela água. Agora, vamos supor que eu não bebi tudo. Só um pouquinho. Eu bebi daquela água. Ou seja, está lá a garrafa. Bebi daquela água. Pode pegar. Lá tem um pouco para você ainda. Então, nesse caso aqui, o meu objeto é direto. O verbo é VTD. Não tem preposição. Então, aqui, o que é o daquela? D mais aquela. Então, eu tenho um objeto direto preposicionado. O verbo continua sendo VTD. Mas eu preposicionei por causa do sentido que eu quis dar ao objeto. Então, sempre que eu tenho objeto direto preposicionado, o que eu vou lembrar? Ela vem por causa do objeto direto. É ele quem determina que eu use. Por exemplo, posso falar que essa preposição aqui, eu posso tirá-la sem prejudicar a correção gramatical ou o sentido? Aqui eu não posso. Aqui é obrigatório. Agora aqui, posso tirar a preposição mantendo a correção gramatical? Posso. Muda o sentido? Muda. Mas gramaticamente valem as duas formas. Então, por isso que eu tenho que entender essa lógica. A preposição é obrigatória. Aqui, por exemplo, porque o minho, o ti, exige a preposição. Aqui. Aqui, nesse daqui. Quando eu falo, eu bebi aquela água, eu bebi ela toda. Eu bebi daquela água, eu bebi uma parte dela. Essa é a lógica. Aqui quer dizer que eu bebi tudo. E aqui eu bebi uma parte. Vamos por isso ir no restaurante. Olha só. Eu comi aquela lasanha. Você comeu tudo. Ah, não. Eu comi daquela lasanha. Está lá. Viu um pedacinho? Eu deixei para você um pouquinho. É nesse sentido. É o sentido que ele vai atribuir. Então, aqui é pelos valores semânticos que eu tenho da frase. Então, eu tenho sim. Por isso que isso daqui não é do verbo. O verbo continua sendo VTD. Quem vai ser preposicionado é o meu objeto direto. Então, o verbo continua sendo VTD. Por isso que, para que eu tenha objeto direto preposicionado, tem que ser um verbo. O verbo deve ser exclusivamente o quê? VTD. Ele tem que ser um VTD. Para que eu consiga preposicionar o meu objeto. Se for um VTI, vai ser VTI. Não tem nada que eu reclamar aqui. Então, essa é a lógica do meu verbo transitivo direto. Tudo bem? Então, fale. Não, aqui, se eu tirar a preposição, eu deixo sem sentido. Aqui tem que ter. Se eu colocar na ordem direta, não vou colocar a preposição. É o mesmo. Então, olha só. Resumindo. Como é que eu tenho que cuidar quando vou usar a sintaxe? É muita coisa. Para caramba. Isso é uma parte da sintaxe. A gente tem ainda todo o período composto. O que a gente tem que ter noção? Primeiro, entendam que as classes de palavras, bem que a gente falou, classes de palavras, elas influenciam a sintaxe. Então, juntei classes de palavras com sintaxe. Eu tenho a morfologia, mas a sintaxe que dá a morfocintaxe. Na morfocintaxe, eu tenho que perceber que o verbo é meu núcleo. E o verbo, na sintaxe, eu avalio esse verbo pela transitividade dele. Então, eu olho a transidade do verbo. Depois que eu dominei bem isso, o que é verbo de ligação, o que é verbo intransitivo, o que é verbo transitivo, aí eu consigo ir para a sintaxe mesmo, termos da oração. Aí eu tenho que entender que eu tenho os termos que são essenciais, sempre aparece, nunca vai ficar uma frase sem eles. Temos os termos integrantes que podem aparecer ou não, não é obrigatório. E os acessórios, que eu coloco ou não também, se eu quiser, não é obrigatório. Os únicos que são obrigatórios, é termos essenciais, sujeito e predicado. Sempre tem que aparecer. Os outros, depende da frase que eu tenha. E tem que ter essa noção geral, para que quando eu vá fazer algum tipo de exercício, eu, ah, está aqui então isso aqui. Então, eu estou confundindo por causa disso. É como se fosse assim, um mapa para você não se perder na sintaxe. Beleza? Então, chega por hoje. Bom retorno para vocês, bom descanso. Descanso não, né? Bons estudos, que vão descansar. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti